A irmã dará parte a um rapaz Como? Como? É um rapaz É um rapaz? A irmã fez geografia? O que disseram lá no hospital? É um rapaz Primeira vez aqui hoje? Dois meses E disseram que é um rapaz lá no hospital? Sim E como é que eu sei também que é um rapaz? A irmã me disse que é um rapaz Me mostrou o resultado O que Deus fez na vossa vida no culto de hoje? Maravilhas Eu na verdade Nunca pensei que pudesse acontecer O que aconteceu comigo A profecia do apóstolo Dizer que o bebê que está a chegar É um rapaz É verdade Nunca tinha tido contato com ele Na vida nunca Nunca tinha me tocado Nunca tinha chegado perto Todas as vezes que eu vim pra cá Sempre fiquei longe Nunca Ele nunca aproximou É incrível Na verdade Até agora Estou a tremer De tanto É uma coisa maravilhosa Na verdade Eu não esperava Eu vinha pra cá Pra mim estando aqui Já é uma graça Mesmo sem ele tocar Aquelas orações que ele faz Assim Tocam-me Eu acreditava E acredito nele Acredito que ele realmente É um homem de Deus Nunca Nunca me restou dúvida Desde o dia que pisei aqui Aliás Quando vim pra cá Vim a saber Que ele é um homem de Deus Mesmo ouvindo outras coisas Você tem que Ir a saber O que é que acredita Eu acredito Que ele é um homem de Deus E abençoou-me bastante Aquilo que ele falou É algo que eu sempre queria Um parto normal É um menino Como ele disse Eu fiz a psicografia Eu estou maravilhada Estou maravilhada Rapaz Ele vai nascer saudável Será um parto normal Mesmo a dor Ele vai começar a sentir dor Aqui nesse lado aqui Sua medida É verdade Essa dor vai sair completamente E na tua casa verá paz Receba graça Receba graça também Para inteligência Seja abençoada Meu filho É o primeiro dia Ele a vir hoje Ele queria tanto Conhecer o apóstolo Ele queria tanto Estar assim perto Para ele também Está aqui Está a paz Ele não acredita Nisso que está acontecendo Diga seu nome E o que acha Desse contato Face a face Que teve com o apóstolo Honório Me chamo Mirabson E estou feliz Eu estou feliz Porque ele profetizou Que eu queria Desde muito Que é inteligência Para poder Passar Para poder me Me Prosperar Na vida Para ter sucesso E o que acha Do apóstolo Honório E do seu ministério Sim Quando minha mãe Começou a vir É que eu até Duvidava Eu e o meu padrasto Duvidavam Mas depois Eu fui assistindo Alguns vídeos Na Youtube Fui me interessando Comecei a acreditar E hoje Insisti Para vir E vir Isso logo No primeiro dia Eu a vir Igual é a palavra De agradecimento Que tem a dar a Deus Pelo que ele fez No seu lar Na vida do seu filho Em toda a sua vida em suma Eu quero agradecer Primeiro pela vida Do apóstolo Ele é um homem de Deus Eu quero pedir a Deus Que ele esteja sempre Aqui conosco Para nos abençoar Para nos mostrar O caminho certo A seguir Para mostrar A palavra Do Deus Que é a verdadeira palavra Exatamente isso Obrigada Eu quero agradecer